Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Revelação Preta Gil, comunicado é feito, cirurgia às pressas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Nesta quarta-feira, a 22, Preta Gil divulgou um vídeo e trouxe novas atualizações aos fãs sobre o seu tratamento do câncer no intestino. Segundo a cantora, ela foi submetida a novos exames para a realização de uma cirurgia no próximo dia 30 de novembro, para religar o intestino. Já fiz todos os exames e os resultados foram maravilhosos. Eu estou apta a fazer a cirurgia semana que vem. Meu corpo cicatrizou super bem. Semana que vem eu vou fazer a reversão, religar meu intestino, tirar a minha bolsinha, fazer minha fisioterapia e em breve voltar uma vida melhor. Estou muito feliz, comunicou o artista.